O que você subebe, o valor que o preto tem Vou tomar com banho, sem piche, branco e ficava preto também E hoje não tem a malandragem, nem tampouco, minha filosofia E na desastrego é melhor, até a chanta luzinha E ai meu Deus, o ato é esse, eu quero saber É o mundo negro que vinha mostrar pra você, pra você Que bom é esse, eu quero saber É o mundo negro que vinha mostrar pra você A gente vai ligando, sem pique, branco e ficava preto também A gente vem chegando, vem profissão E se você não for bom, eu não vou, você é o que é São Paulo, Rio de Janeiro, manda, manda A gente vai ligando, sem entrar Chegando, você tá indo, improvisar A gente chega na ispa, na formação marinha E se você não for bom, eu não vou, você é o que é A gente vai ligar, aqui a negra já chegou A gente vai ligar, soma, 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 soma Agora vai, eu não vou, você é o que é Agora vai, eu não vou, você é o que é Que não, você é o que é Agora levando o povo, o povo Tem solicita, tô falando, mas eu falei direito Agora eu vou, eu vou na partida A sensação é de mexer na pedida A gente chega, 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 a gente Eu sou a Lécia da, com a sua bandida Sapatão, imunilante é legal Tô chegando com a bela noção E agora direta comigo, partindo, pô Levanta a mão, o negociação, pô, pô, pô Só o nego, pô, pô, pô Só o emprego, pô, pô, pô Avelado, pô, pô, pô E ela na lago, pai Na partida que eu somo, pai E você me sobe, pô, pai E quando eu descapa, mano Ele se chega, me passa o mar É o mundo negro, que vinha mostrar pra você E você que flabeste, eu quero saber É o mundo negro, que vinha mostrar pra você E você, que emocionada É o mundo negro, que vinha mostrar pra você São os cabelos, eu sou bem legal São os cabelos, eu sou black e pau